Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou responder umas perguntinhas que me fizeram lá no Instagram e aqui na comunidade do YouTube. Eu deixo uma enquete lá no Instagram e as pessoas me fizeram as perguntinhas. E aí eu vou fazer do jeito que tá aqui, por ordem que eu peguei lá e eu vou responder pra vocês, tá bom? Bom, desde já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, quem não é inscrito. Gente, aquele monte de roupa ali, foi roupa que eu peguei do varal, daqui a pouco eu vou dobrar, não repara não, tá bom? Então vamos pra primeira perguntinha. Fátima dos Santos, não dá pra ver tudo aqui. Ela perguntou, pretende, quando pretende se casar? Gente, eu não sei, porque assim, se eu já estivesse com a casa pronta, tipo assim, se estivesse pronta amanhã eu já casaria, né? Mas não tá pronta, então é assim, vai depender do tempo da casa. Quando a casa terminar, aí eu vou em casa. Se levar 10 anos pra terminar, eu levo 10 anos pra casar. Então é isso. Jonas Rodrigue perguntou. Ele tem um canal aqui no YouTube, gente, que é Jonas Rodrigue, né mãe? Acho que é assim, é. Jonas Rodrigue, né mãe? Pretende fazer faculdade? Gente, eu não tenho vontade de fazer faculdade, eu não sou aquela pessoa que gosto de estudar. Vou ser sincera, eu não gosto de estudar, mas assim, eu pretendo fazer, tipo assim, um curso, tipo, veterinária, tipo assim, pra me cuidar dos bichinhos. Mas se fazer faculdade, faculdade, eu nunca, eu nunca pensei não, não sei se, não sei. Eu nunca gostei de estudar. Trindade Shopping, é a Amanda Trindade. Já pensou em desistir do canal do YouTube? Gente, muitas vezes, muitas vezes, até essa semana, antes de ontem, eu pensei em desistir, mas eu falei assim, não vou desistir. Porque assim, o YouTube privou um vídeo meu, aí eu fui, postei outro, ele foi, excluiu. Só que aí eu fiz contestamento, ele devolveu, mas mesmo assim, a gente fica chateada, sabe? E aí dá vontade de desistir, assim, já desvotei vontade muito, muitas vezes. Ela fez outra pergunta aqui, quando vai casar pra fazer festa pra nós? Eu já respondi, né? E Evelyn Underline 140. Pretende continuar criando conteúdo mais pra frente? Sim, gente, é igual eu disse, é tudo assim que eu for fazer no meu dia a dia, o que acontecer comigo, eu vou postar aqui no YouTube. Por isso que meu canal é de tudo, sabe? Tudo que eu for fazendo, eu vou postando aqui. Porque é uma coisa que eu gosto, né? Amanda, qual o seu maior sonho? Gente, assim, no momento, é tipo assim, é ser mais reconhecido no YouTube. Não é ficar rica, que eu, assim, não tenho esse sonho de ficar rica, porque assim, tudo tem consequência, né? Eu prefiro assim, eu, meu sonho é assim, ser mais reconhecida e ganhar uma renda melhor pra mim não precisar da faxina com os outros. É assim, pra não precisar trabalhar fora, sabe? E pra mim poder, um dinheiro, assim, que eu vejo que é um dinheiro bom, pra mim poder conseguir o tratamento da gatinha, um tratamento, assim, adequado pra ela. Porque, assim, eu não tenho essas condições e ela precisa de um tratamento, mas como eu não tenho dinheiro, né? Tá nessa. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. É, Luquim18, é canal do Duda. É porque, assim, gente, ó, não dá pra ver as perguntinhas direito, ó, porque eu tirei print, aí o nome da pessoa não sai todo aqui. Mas é canal do Duda, ele tem um canal aqui também no YouTube, ele perguntou assim, pra qual país gostaria de viajar? Gente, eu nunca tive vontade de viajar, porque se eu for daqui a 20, 30 quilômetros, eu já tô passando mal. Eu não tenho o sonho, assim, de viajar pra outro país. Mas eu tenho vontade, assim, tipo assim, não é aquela vontade de ir na Disney, mas não é, assim, uma vontade ainda, não. É assim, se der, deu, se não der, não deu. Tipo isso, entendeu? Maria Cláudia perguntou. Maria, underline Cláudia. Três qualidades e um defeito. Gente, minha maior qualidade que eu acho é, assim, de gostar de ajudar as pessoas. Tipo assim, uma pessoa tá precisando de uma coisa, se eu tiver, eu vou lá e dou. Ajudar os bichinhos e tudo. Minha outra qualidade. Eu acho que essa outra é uma qualidade. É tipo assim, se uma pessoa fala uma coisa comigo, ou eu tiver de falar, eu chego na pessoa e falo. Eu, tipo assim, eu não fico falando as costas, eu chego na pessoa e falo. Por isso que eu tenho, assim, apelido de ser ignorante. Mas não é que eu sou ignorante. É tipo assim, eu tenho o colar de falar coisa com a pessoa. A pessoa chega pra mim, me humilha. E aí, tipo assim, eu vou embora, eu vou pra casa, eu vou chorar. Não. Eu, lá mesmo, o que eu tenho de falar, eu falo e pronto, eu vou embora. Eu acho que isso pra mim é uma qualidade. Não gosto de falar as coisas nas costas. Mas outra qualidade... Difícil, gente. Eu acho a qualidade em mim. Ai, gente, eu não sei. Um defeito, é igual eu falei, eu acho assim, responder as pessoas na lata. Eu, assim, isso é um defeito, né? Tipo assim, por isso que as pessoas me chamam de ignorante. É uma qualidade e um defeito, né, gente? Tipo assim, se a pessoa vir falar alguma coisa pra mim, aquele já me estressa, aí eu já vou com ignorância. Tipo assim, a pessoa fala uma coisa de mim nas costas, eu já quero ir lá na casa da pessoa e na pessoa tirar satisfação. Então, o porquê ela passou isso, o porquê ela falou isso tudo, né? Eu acho que isso é um defeito. Maria Cláudia também perguntou o que eu mais gosto de fazer. Gente, o que eu mais gosto de fazer é gravar vídeo pro YouTube, mexer no celular e dormir. Quem é que não gosta, né? Vou pro próximo. Agora, gente, eu vou pra essa perguntinha da comunidade. Canal da Moni. Quantos filhos ou pretende ter beijos, preciosidades? Ela tem um canal aqui no YouTube, canal da Moni. Eu, assim, meu sonho é ter um casal. Se for gêmeos, melhor ainda. E pronto, fechar a fábrica. Um casal tá bom, gente. E de vez, né? Rosângela Coelho. Eu acho que essa é a Rosângela que eu quero que seja minha madrinha de casamento. Eu acho que é ela. A data do casal vai ser o ano que você falou mesmo? Eu acho que não. Porque a casa tá daquele jeito. E por que a senhorita veio tão pertinho de... Ah, essa mesmo. Por que a senhorita veio tão pertinho de casa e não veio aqui? Por causa da pandemia, né, gente? Eu fui lá na Roça e não fui na casa dela porque... Ah, por causa dessa pandemia, né? Não é bom tá assim, gente. Tá visitando os outros. O canal do Duda, de novo, perguntou. Qual dos youtubers famosos que você gostaria de conhecer pessoalmente? Gente, no momento é o canal Delícia Simples de Lia. Porque, assim, ela mora aqui pertinho de mim. É o quê? 10, 20 minutos da minha casa, aqui na Roça, pertinho. E eu não conheço ela. Então, no momento, é ela. Qual dos youtubers famosos, né? Ela. Jonas Rodrigues, né, mãe também. E Elis, nordestina. É uma das pessoas que eu também tenho o sonho de conhecer. Mas, no momento, no momento, é Delícia Simples de Lia. Porque ela mora pertinho aqui de mim mesmo. Tami Guimarães. Tem vontade de conhecer algum... Ai, já respondi, gente. Tem vontade de conhecer algum país? Não, gente. Eu não tenho vontade de conhecer país nenhum. Eu não gosto de viajar. Natalia Z, ponto. Você namora quanto tempo? Gente, no mês de maio, oito de maio, fez onze anos de namoro. Rodrigo Silva. Me vende suas havaianas? Boa noite. Se eu vender, eu fico assinado, né? Não. Vendo, não. Natalia Z, ponto. Só tenho uma sobrinha? Não, gente. Eu tenho uma sobrinha, mas dois sobrinhos. Um de três anos e um de um ano. Moro em São Paulo, esses dois. E Tami perguntou também a mesma pergunta. Diamante, se eu já pensei em desistir alguma vez do YouTube, né? Já, com certeza, né? E Natalia, eu sou uma pergunta, né? Não. Pode fazer várias perguntas que você quiser. Ela perguntou, tem quantos irmãos? Eu tenho cinco irmãos. Uma irmã e quatro irmãos. Sayuri Crisá. Já está recebendo do YouTube? Qual o valor? Hum, curiosinha, hein, Sassá? Ó, ela que põe o nome da gatinha Nina. Ela tem um canal aqui no YouTube também, gente. Ó, gente, eu não posso falar porque é tipo assim. Eu vou falar o primeiro mês, mas é porque... Não tem como você falar assim, uma quantia certa. Porque assim, esse mês você pode não ganhar nada. No mês que vem você pode ganhar dois mil. No outro mês você pode ganhar cem. Duzentos. Tipo assim, entendeu? Cem não, porque a gente não consegue chegar cem, né? Tirar quinhentos, então eu vou responder. Gente, eu fui monetizada em novembro e fui tirar o primeiro pagamento em maio, se não me engano. O meu primeiro pagamento foi mil e doze. Porque assim, tem o desconto, tudo, né? Tem um monte de coisa que a gente desconta. E aí chegou pra mim mil e doze. Tami Guimarães perguntou. Ela também tem um canal aqui no YouTube, gente. Ela perguntou qual o seu maior sonho, eu já respondi, né? Ser o mais reconhecido no YouTube. Pra mim, conseguir, é como eu já disse, né? Natália, de novo. Essa eu também já respondi. Você tem vontade de ir e vai ter filhos? Se Deus quiser, sim. E quantos? Como eu disse, dois no casal. Aline Pinheiro. Quando você vai casar pra fazer festa, eu já respondi, né? Lembra que a gente pegou o buquê e já casei. Só falta você. Eu fui numa festa de casamento com essa menina aqui. Nós duas pegamos o buquê e nós tivemos que dividir o buquê no meio. Eu tenho um vídeo aqui. Se eu achar, eu vou colocar aqui pra mostrar pra vocês. Mas tá em outro cartão. Não sei se eu vou conseguir. Lourdes Santos. Lourdes Santos, essa é minha mãe. Filha, você lembra quando foi sua primeira vez? De quê? Primeira vez de quê? Ô, mãe. Vou perguntar pra ela. Primeira vez de quê? Colocou três pontinhos. Então, não perdeu a pergunta. Mãe. Oi. Foi a senhora que fez essa pergunta? Filha, você lembra quando foi sua primeira vez? Foi a senhora que fez essa pergunta? Foi. Primeira vez de quê? Que eu não entendi. Que você foi em São Paulo? Que eu fui em São Paulo? É. Ah, é mesmo, né? E por que você não terminou de responder? É, só demorei, mas respondi. Não, por que você não terminou de fazer a pergunta? Não quis responder, não, gente. Aí ela colocou assim, filha, lembra quando foi sua primeira vez? E colocou três pontinhos. Eu perguntei pra ela aqui, ela disse que é a primeira vez que eu fui em São Paulo. É, não sei porque que ela não perguntou tudo aqui, né? É, foi no dia 16 de julho de 2018. Foi isso, não foi? Foi, já fez três anos agora em julho, né? Com o passar rápido. Uhum, três anos. Tá. Dizendo ela que foi isso, né? Jonas Rodrigues, né mãe? Prefere roça ou cidade? Era só isso, mãe, que eu ia perguntar pra senhora? Jonas Rodrigues, né mãe? Prefere roça ou cidade? Gente, eu morei na roça até meus 12 anos. Eu prefiro cidade. Não gosto. Eu gosto de roça só pra passear. Sítio, família, roço. Lu, você tem vontade de voltar a morar no seu sítio? Não. Não, gente. É assim, eu tenho vontade de ir passear e voltar. Mas de morar lá no meu sítio, eu não tenho vontade. Catarina Araújo, você me lembra a ruivinha de Marte? Muito carismática. Toparia fazer um vídeo transformando nela? Sim, gente. Essa pessoa me fez a pergunta e eu já comprei as coisinhas pra não fazer esse vídeo. E logo, logo esse vídeo vai sair no canal. Amanda Trindade, dá vontade de ir dormir sem tomar banho com esse frio? Com certeza, gente. Dá muita vontade, né? Se eu soubesse, quem inventou o banho, sei não, viu? Eu ia lascar a porrada. Manda beijo pra mim. Amanda um beijo. E tô sentindo falta de você nos meus vídeos, tá? Pode vir aqui nos meus vídeos e comentar. Deixa eu ver se tem mais aqui. E é isso, gente. Ah, e Marta Gama também perguntou quando eu pretendo se casar, né? Um Marta, um beijo. Ela é da que mora aqui na roça, pertinho de mim também. Muito obrigada por assistir meus vídeos. Ela sempre tá aqui nos meus vídeos comentando. Gente, desculpa se eu deixei alguém sem responder. Porque tem muita pergunta, né? E tem muitas repetitivas. E aí eu escolhi algumas, mas assim, que não eram tão repetidas. Espero muito que vocês tenham gostado dessas perguntas e respostas. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, gente, deixa aqui nos comentários. Se vocês querem mais vídeo desse tipo. Eu converso demais, gente, eu não consigo parar, assim. Então, gente, o vídeo foi esse, tá? Um beijo e fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!